Oi pessoal, boa noite! Que saudade de vocês! Pessoal, eu fiquei ausente durante quase dois meses Porque eu tive um problema bem sério de celulite infecciosa, o problema me debilitou bastante Começou dia 14 de janeiro e até hoje eu estou lutando contra esse problema Está quase 98% sarado, mas meus amigos, eu sofri bastante Foi horrível, tomei um mês de antibióticos, tomei anti-inflamatórios fortes Analgésico era o dia todo, era uma dor insuportável, queimava muito É uma coisa que deixa você totalmente, tira totalmente, desequilibra você, seu dia a dia, sua vida Só Deus sabe que eu passei, eu fiquei até sem andar, passei dois dias sem andar Nesse período eu infelizmente tive que usar fralda E quando eu andava, quando começou a criar um abscesso enorme Eu andava, eu conseguia andar normal, eu andava segurando na parede Andava assim, como se eu tivesse deficiente pra tomar banho Eu não conseguia mais tomar banho em pé, eu tomava banho sentada num banco Eu me vestia sentada no banco Era muito ruim, eu passava a noite em claro, noites e noites em claro Com dor, queimava muito E depois que esse abscesso estourou, ele começou a criar carne morta Era aquelas carne morta, eu não fiquei internada, por quê? Uma, por causa que o meu problema era tratável em casa Além de a infecção estar muito grave Devido a essa epidemia, essa pandemia Aí eu pensei, eu fui no hospital, recebi medicamento, recebi injeção Mas aí eu pensei Uma que o médico não falou em internação E outra, se fosse pra ficar internada, eu não queria Porque eu não sou casada, eu não tenho filhos Eu ia depender, minha mãe é idosa Minha mãe vai fazer 65 anos Meu pai vai fazer 76 anos Então, eu não poderia expor minha mãe E ficar indo no hospital me ver Tenho irmãos Tenho irmãos Tenho sobrinhos Tenho sobrinhas Sim, tem Mas cada um tem sua vida Eles trabalham Eles têm a vida deles E Eu não teria uma pessoa com disponibilidade De ficar indo me auxiliar O que eu precisasse ir Caso eu tivesse ficado internada E jamais eu ia expor minha mãe A ter um contato com o vírus Com esse Com o covid Então Foi preferível eu ficar em casa Graças a Deus Deus me deu vitória Aí depois que Eu vou contar Eu vou contar se resumindo Mas eu vou Eu vou postar as fotos E vou contar detalhadamente Então, resumindo Eu Minha mãe cuidava de mim Aí quando Aí uma Mais de uma semana depois Eu tava Um dia eu tava com muita dor O abscesso não Não Vinha a furo por nada Não vazava Ficava aquela dor Exportável Eu já Nesse dia Eu tava Exportável a dor Aí Eu conversando com Uma vizinha Eu falei pra ela Que eu tava Ela perguntou Porque eu nunca mais Tinha me visto Já tinha Isso Eu já tava com Eu acho que eu já tinha Mais de Quinze dias Que eu não ia na rua Aí Ela perguntou Porque eu nunca mais Tinha me visto Aí eu falei Pra ela Não Quase ninguém Eu relatei O que eu tava passando Porque Nem todo mundo Que come no prato Com você É por você Nem todo mundo Que te abraça E bate nas tuas costas E sorrir Pra você É seu amigo Então É Eu não gosto De expor Minha vida Pra Pra dar combustível As pessoas Que não gostam De mim Porque nem Jesus Cristo Agradou todo mundo Então não sou eu Que vou agradar Então Eu conversei Com essa Eu tava conversando Com essa vizinha É como é uma pessoa Uma senhora de idade Que eu sei Que é uma pessoa íntegra Aí eu comentei Que eu estava com Com uma celulite Infecciosa Tinha criado um abscesso E ele não vinha a furo De jeito nenhum Então ela falou Pra mim Que ela tinha tido Um furúnculo E tinha uma pomada Aí Ela perguntou pra mim Olha Eu vou ver aqui Se eu tenho a pomada Eu vou mandar pra você Você quer Eu falei Se a senhora Se a senhora Não for usar Eu quero Aí ela Quando foi no outro dia Nesse dia Eu não Nesse dia Quando foi Eu tomei banho Eu jantei E eu ficava aqui Deitava Deitava na minha cama E via filme E via Eu via as coisas Pra Pra distrair minha mente Eu escutava louvor Aqui eu falava com Deus Então Nesse dia Aí quando foi Minha mãe foi dormir Antes de minha mãe dormir Eu lembro que Nesse dia Nesse dia Nesse dia Eu dormi sozinha Aqui no quarto Porque eu tinha um sobrinho Que tava Ficando aqui Tava de férias De férias não Tava passando tempo aqui E dormia aqui Nessa cama do lado Então Eu Nesse dia Ela tinha Dormi na casa Eu tinha ido dormir Com minha outra sobrinha Então Nesse dia Eu tava sozinha E minha mãe Foi Minha mãe ia dormir Eu tinha Eu tinha pegado água Acho que ela trouxe a água Aí Eu tava Com vontade De ir no banheiro Tinha bebido Muita água Eu queria urinar Aí eu tentei Isso Ela foi dormir Era meia noite Aí Aí eu tava vendo um filme Aí eu falei pra ela Ela falou Aí ela fechou a porta Aí eu falei Vem assim Mãe A senhora Desliga a televisão Tira a tomada Porque O filme nem tinha acabado Porque eu tô com tanta dor Que eu não vou conseguir ficar me levantando Pra Pra tirar a tomada Tô com muita dor Ela foi Ela foi dirigiu a televisão Tirou a tomada E apagou a luz Eu fiquei aqui Mas Aí eu E aquela vontade De ir no banheiro Aumentava Aumentava Aí quando foi Mais ou menos Uma hora da manhã Eu tentei me levantar Pra ir no banheiro Não consegui Duas Três horas Quatro horas Eu consegui me levantar Pra ir no banheiro Foi cinco horas da manhã E eu já tinha tomado Analgésico a noite quase toda E nessa hora Deu uma aliviada Eu consegui Eu fui me arrastando Segurava na cama Segurava na cômoda Na porta Aí eu fui segurando as paredes Aí eu ia curvada Se curvada Com as pernas curvadas mesmo Aí Eu fui Aí eu fui Tudo bem Fui Eu tentei dormir Eu não consegui Depois que eu voltei Do banheiro Mas eu sentia tanta dor Mas tanta dor Tanta dor Na perna Que era insuportável Aí eu Fiquei Eu chorava de dor Eu pedia Ai meu Deus Eu pedia a Deus Ai Senhor Me leva daqui Me faz desmaiar Mas pelo amor de Deus Pela tua misericórdia Eu não aguento mais Essa dor Era uma dor Era uma coisa desesperada Uma coisa desesperadora mesmo Então Eu fui Nesse dia Aí eu desesperei Quando foi nove horas Oito horas da manhã Minha mãe Minha mãe levantou Aí ela veio aqui Eu tava chorando de dor Aí meus irmãos tinham ido trabalhar E aqui na minha casa E aqui na minha casa Tem escada Tanto pra subir Pra porta da Tem tanto Em cima é a garagem Que fica no nível da rua Então Então pra mim Pra mim sair de casa Eu teria que subir Uma escada Eu não tava conseguindo subir Aí minha mãe foi Aí minha mãe foi nesse dia Minha mãe precisava ir na rua Aí ela foi Essa vizinha que falou Que ia me mandar pomada Ela mandou mensagem no zap Eu tava com muita dor Só que quando eu ia falar pra mulher Ah, eu tô aqui morrendo de dor Aí ela falou Olha, eu tentei Pedir pra um mototáxi Alguém levar pomada Eu não tô achando ninguém Aí eu falei Olha, minha mãe Vai na rua E ela vai pra sair Aí minha mãe desceu Com a vizinha E precisava ir na rua Porque eu não podia ir Eu tava impossibilitada de sair Então ela foi Ela foi Ela chegou mais ou menos Umas onze horas Aí eu já não aguentava mais Com vontade de ir no banheiro E a perna tava doendo muito Aí eu chorava Minha mãe chegou chorando Chorando, chorando E minha mãe trouxe uma Essa novalgina Uma grama Que aquelas Aquelas de quinhentas gramas Não tava mais fazendo efeito Aí eu tomei uma E nada de parar Eu falei Mãe, me ajuda Que me ajuda Me pôr sentada aqui na cama Que eu quero ir no banheiro Não tô aguentando mais Minha bexiga tá cheia Vou fazer xixi na cama Aí ela me ajudou Aí eu não consegui Mas aí Aí nesse momento Eu já tinha tentado ir no banheiro Antes dela chegar Que só ficou Eu e meu pai em casa Eu não consegui Eu não conseguia sentar Aí eu consegui sentar Na minha cama Aí quando eu tentei Ficar em pé Eu já não conseguia Aquela dor Aquela dor Aquela dor É uma dor Eu nunca tinha sentido Tanta dor Naquele dia Aí eu comecei a chorar E ela pegou Dois banquinhos Aí é um sacrifício Pra mim Pra mim Consegui passar De um banco Pra outro E assim eu fui Aqui ó Pra vocês terem uma ideia Aqui é meu quarto Essa parede aqui ó Já é o banheiro Essa parede daqui ó Aqui atrás Já é o banheiro Eu quero sair na porta E entrar Na outra porta E mesmo assim Eu não consegui Foi uma coisa horrível Era uma dor tão grande Aí eu fui Eu levei mais de meia hora Pra chegar aqui ó Do lado do banheiro Aí eu fui Aí eu chorava de dor Comecei Eu chorava Eu chorava Eu chorava Eu chorava tanto Que depois eu nem chorava mais Eu comecei a gritar E eu pedi a Deus Senhor Se for pra viver assim É impossibilitada De andar Entrevada Em cima de uma cama Eu prefiro que o Senhor Me leve Porque só o Senhor Tem direito De tirar a vida Do ser humano O poder da morte Da vida Tá sobre as tuas mãos Então Se for pra viver Nessa condição Eu prefiro que o Senhor Tire a minha vida Eu gritava Isso De dor De dor De dor Porque minha falecida tia Que fez dois anos Que ela faleceu Ela teve um problema Com um tempo Ela parou de andar E ela andava assim Com dois bancos Pra se locomover Ela não ficava mais em pé Ela andava com dois bancos Naquele momento Eu lembrei da minha tia Eu falei Se for pra ficar igual minha tia Eu prefiro a morte Era isso que eu Eu gritava Gritava Eu fui 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 Até eu conseguir chegar Na porta do banheiro E trocando os bancos Eu cheguei Eu cheguei Consegui Ir no banheiro Tudo bem Aí dali Depois Eu fui Aquela luta De novo Pra vir pra cá Pro quarto Aí eu vim Quando eu cheguei Que eu não aguentava Eu não aguentava mais de dor Gritava 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 Aí minha mãe Me ajudou Eu sentei na cama Deitei na cama Aí Essa daqui Essa daqui De uma grama E depois Foi essa pomada aqui Que a vizinha me mandou Não liga não Foi minha mãe que chegou aqui Pra sentar aí E Aí eu dormi Eu já tinha tomado Uma dessa E ela Foi essa pomada aqui Creme de basilicão Que a vizinha mandou Então eu tomei Dois comprimidos Eu tinha tomado um Tomei outro desse Aí eu consegui dormir Quando eu dormi Isso Eu dormi Era uma e pouca Quando eu acordei Era Ia dar três horas Aí eu acordei Aí tinha diminuído a dor Aí eu consegui Novamente Me arrastando Até o banheiro Aquela luta De novo Tchau